É só vengar essa caneta Que os meus olhos enchem de lágrimas E nesse papel eu faço a serenata Mas pouco coração desabafa com papel Chego a conclusão, você caiu do céu Som de uma melodia, choro no meu travesseiro Jogado no chão, com o desespero A saudade grita alto demais Quando você partiu, levou a minha paz Chorando aqui, lembrei do passado Do seu jeito lindo, do seu abraço Da sua boca doce, dominando a minha Do seu jeito meigo, que me fascina O destino deve estar errado Todos nossos planos cancelados Uma vida, dois, não tem despedida Larga de bobeira e volta pra minha vida O destino deve estar errado Todos nossos planos cancelados Uma vida, dois, não tem despedida Larga de bobeira e volta pra minha vida É o som de uma melodia, choro no meu travesseiro Jogado no chão, com o desespero A saudade grita alto demais Quando você partiu, levou a minha paz Chorando aqui, lembrei do passado Do seu jeito lindo, do seu abraço Da sua boca doce, dominando a minha Do seu jeito meigo, que me fascina O destino deve estar errado Todos nossos planos cancelados Uma vida, dois, não tem despedida Larga de bobeira e volta pra minha vida O destino deve estar errado Todos nossos planos cancelados Uma vida, dois, não tem despedida Larga de bobeira e volta pra minha vida E volta pra minha vida E volta pra minha vida Que os meus olhos enche de lágrimas E nesse papel eu faço a serenata Mas pouco coração desabafa com papel Cheio a conclusão, você caiu do céu O som de uma melodia